Dicas para se manter vivo no Warzone Primeiro, não conseguiu matar, corre! Segundo, quebra de tela com jump shot Você vai escapar de quase 100% dos controlores que abusam do dropshot Terceiro, mirar e soltar para corrigir mira Quarto é abuse das granadas táticas elas podem te salvar Não salvou mas levei ele junto Quinto, fique sempre de olho no mini mapa os inimigos Vão explotar quando matar alguém Sexto, a fumaça te salva e o AIM Assist demora para corrigir a sua posição Pega os dois aqui, pega os dois